Fala galera, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo, hoje mais um vídeo especial galera, muito bom dia, boa tarde, boa noite para você que está vendo esse vídeo, hoje vamos aqui para o unboxing do novo equipamento do canal Samsung S9 Plus de 6GB de RAM, beleza? Então nós vamos abrir o celular, eu acabei de pegar aí, como vocês podem ver, ele está aqui até no plástico ainda, nem sei como é que eu vou tirar esse plástico aqui, não peguei na faca, não peguei nada, para a gente poder ver como é que está o conteúdo dentro, então segue aí como é que você mandou. Vamos tirar o plástico aqui galera, temos a carta de cima aí, que é só a proteção, aqui atrás tem as especificações do telefone, tem as câmeras e tudo mais, ele tem duas câmeras, tá galera, falei para vocês, ó, ele tem super AMOLED, super slow motion, ele tem duas câmeras de 12 megapixels, ele tem uma câmera de 8 megapixels, o som dele é estéreo, são dois autofáderes estéreo, 6GB de memória RAM e 64GB interna, tá galera? Vamos colocar aqui de lado e vamos continuar abrindo aqui a caixinha. Vamos ver se tem um pouco certo. Vamos tirar aqui essa parte aqui da caixa. Então estamos aqui galera, com a caixa, vamos abrir aqui agora e vamos ver o que que temos aqui dentro. Então vamos com a caixa aberta aqui, tem mais essa parte aqui que vem... Ah, é aquela pecinha de telechip, tem um manual aqui, tem um guia, um guia, né? E essa pecinha aqui é para tirar o chip, tá? Vamos colocar aqui de lado. E aqui galera, temos o telefone galera, temos aqui o Samsung S9, ele mudou algumas coisas aí do S8 para S9, tá galera? Eu peguei ele na cor azul, um azul escuro, um azul mesmo, meu roxo, não sei. Aqui atrás pode ver as duas câmeras que é diferente, o leitor de digital fica aqui embaixo, os flashes estão aqui do lado. E bem bonito também, o design muito bem feito, como o da S8 também. Vamos tirar aqui o plástico para a gente dar uma olhada melhor. Bem bonito galera, como vocês podem ver, ele parece bastante com o S8, tá galera? Pouca diferença, é só quem conhece mesmo, quem tem, para poder ver a diferença de um para o outro, tá galera? Vamos continuar então a metida aqui na caixa. Aqui na frente não tem dois alcalanches, tá galera? Eu já não sei onde é que fica o alcalanches, mas ele é estéreo, tá? A função dele é estéreo também. Vamos deixar ele aqui, vamos continuar no unboxing, tem aqui mais um papelzinho. Abriendo o que galera? Tem um fone, o fone dele galera, é muito bom, tá galera? É um fone da AKG. Esse fone da AKG é muito bom, ele também tinha no S8 também, quando eu comprei ele veio com o S8, então agora o teu dois. E tem aqui o cabo do carregador, normal. É um adaptador, também normal, tá? Todos eles vêm. Temos aqui outro adaptador, também. Todos eles vêm com esses adaptadores. Pode ser por acaso que eu vou colocar diferente. E aqui temos o carregador. Deixa eu ver aqui se tem mais uma coisa. Dentro da caixa não tem mais nada galera, então é só isso mesmo. Então tá aqui o S8. Esse foi um vídeo só de unboxing, tá galera? Depois eu vou trazer um outro vídeo mostrando a câmera deles. Eu vou comparar os dois, tanto no PUBG quanto as câmeras, a qualidade e tudo. Eu vou estar comparando meus dois telefones. Espero que vocês tenham gostado galera do vídeo. Se você gostou, não esquece de deixar o seu like, seu favorito. Não esquece de se inscrever no canal pra mais vídeos como esse. Vou trazer sempre pra vocês aí, unboxings e coisas, novidades e tudo mais. E gameplays também, beleza? Tamo junto. Um grande abraço.